Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. Versos do poeta Braulio Bessa que parecem falar do meu convidado, colega dele, 35 anos de caminhada e correria, o poeta e agitador cultural Sérgio Vaz. Bem-vindo ao Provó. Salve, salve Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você novamente. Este aqui é o Provóquem Rede Nacional de Televisão nas plataformas da TV Cultura, YouTube X, Facebook e também em podcast, no seu tocador preferido. Você ainda pode participar da nossa rede, é só entrar no canal Provóquem do YouTube e clicar em Comunidade. Poeta Sérgio Vaz, como que você se define para quem não te conhece? Quem é você e o que você faz? Bom, acho que eu sou teimoso, que insiste em viver de poesia num país onde não se lê, onde as pessoas não são incentivadas à leitura. Então, eu me considero também um estrategista, que usei várias estratégias para poder chegar onde eu cheguei. Eu falei ali agitador cultural. Você concorda? E que cultura que você agita? Eu acho que eu sou um militante da poesia, da literatura. Desde quando eu me conheço por gente, eu tenho tentado levar outras pessoas a gostar dessa arte tão difícil e tão estigmatizada e tão elitizada. E a minha ideia sempre foi dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então, isso tem sido a minha missão. Ainda é assim, o poeta, a poesia, a literatura é tratado como uma coisa, o que é desnecessária, é isso? Acho que a lei desnecessária também não vende muito, não tem muito glamour. Não tem poder econômico, é isso? É, eu acho que é. Acho que os poetas ainda são utópicos, as pessoas não estão prontas para a utopia. As coisas estão meio pasteurizadas. Concretaram tudo, inclusive o coração. Qual é o valor da utopia? A existência humana não tem que fazer algum sentido para você. E as pessoas estão colocando o limite nos nossos sonhos, no que a gente pode fazer, no que a gente não pode. A gente está vivendo uma época que é proibido ter liberdade. As pessoas são contra a liberdade. Além da sua liberdade, ela quer podar a dela também. O que tem de diferente nessa treta que estamos agora? Não foi sempre assim? Não, eu acho que a treta que nós estamos tendo agora é da hora. Eu acho que é o melhor momento que nós estamos vivendo no país. Por quê? Porque antigamente aquela paz não nos interessava, não é isso? Hoje a gente é obrigado a ouvir a voz da população negra, dos povos originários, dos gays, das lésbicas, das mulheres, dos estudantes. E as pessoas querem muito mais do que sempre teve. E isso causou nos conservadores um incômodo, que não era isso que eles queriam. Eles queriam que a gente ficasse em silêncio. Então eu acho que esse momento é um momento de reação. Eu vejo um momento de reação em que a gente partiu para dizer que somos brasileiros, queremos desfrutar de tudo aí que vocês estão desfrutando também. Que a classe média desfruta, que o rico desfruta. Esse país é nosso também, né? Segundo os dados da ONU, em 96, o Jardim Ângela era o bairro mais perigoso do mundo. Você é um cara que acompanhou um arco de tempo de mudanças. O que aconteceu? O que mudou e o que não mudou nesse cenário? Eu tenho um amigo que, eu não vou nem citar o nome dele, que ele falava assim, que a mãe dele sempre deixava ele arrumadinho, porque ela não gostava que via os mortos na rua desleixado. Então é como que uma mãe já prepara um filho, porque isso pode ocorrer a qualquer momento. Para mim, o que mudou foi a cultura hip-hop, que nos conscientizou de coisas que a gente não sabia. Já visto que, às vezes, o pobre, o menino pobre, a menina pobre, ele acha que o defeito está nele e não consegue enxergar que o defeito está no Estado, no sistema que nos oprime, que nos nega educação, saúde, esporte, lazer. Então acho que essa consciência que eu não tinha, eu aprendi muito ao hip-hop. Muita coisa mudou. Essa geração também se apropriou da palavra, os saraus, os movimentos culturais foram pipocando nas ruas. Então assim, o Sarau da Cupirifa, ele foi criado num bar, onde a maioria... No bar do Zé Batidão. No lugar onde a disputa de narrativa entre a igreja e o bar, nós escolhemos o bar. O lugar que é estigmatizado. Ouve inteligente! Ouve inteligente! É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso! Sejam todos bem-vindos ao Sarau da Cupirifa! Conta o que é o Sarau da Cupirifa, que aliás, você está com um casaco de altíssima elegância. É, realmente ele é muito bonito. E o Sarau da Cupirifa está num momento que ele resolveu dar um breque pra quê? Por quê? Eu acho que pós-pandemia muita coisa mudou. E a gente está tentando entender ainda o que mudou na nossa comunidade, o que mudou na cena literária, o que mudou na cena da periferia. Então estão chegando muitos jovens com muitas propostas. Esse jovem de hoje é muito mais rápido, mais inteligente. Tem muito mais sede do que a minha geração. Ele é mais inteligente? Tem muito mais. A minha geração é mais romântica. O que você tem pra falar pra alguns cabeçudos aí que acham que não, que esse jovem não lê, não é informado? Olha, eu acho que pela quantidade de saraus, slams, batalhas, de rimas, isso prova que a juventude se apropriou da palavra. A literatura está comendo miudinho na mão da molecada. O ano passado, na Coperifa, toda semana teve um lançamento de livro. Eu acho que a periferia nunca leu tanto como está lendo agora. Talvez não seja o ideal ainda, mas nunca leu tanto. Só que está lendo livros que talvez não estejam nas grandes livrarias. E atenção, se ao longo dessa poesia, por acaso, você, com a sua cabeça, torceu o nariz, fez cara feia, ou achou que em algum momento eu tenha exagerado, beijinho no ombro, camarada, o seu machismo também acaba de ser detectado. O Salado da Coperifa é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende. Então, eu faço a gentileza de falar, a comunidade faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza vai entrando a literatura, a cidadania, coisas que são necessárias para a gente suportar o dia a dia, o cotidiano da periferia. A Coperifa estava envelhecendo, vivendo de glórias passadas. Que coragem falar isso, cara. É, estava envelhecendo, estava envelhecendo e a gente precisava desse respiro, a gente procurar estudar, procurar refletir, buscar em outras fontes. Já recebeu algum sinal de convergência? Não, ainda não. As pessoas ficam cobrando a volta. E é legal até poder falar isso, que não é simplesmente parar porque a gente quer. É a hora que você fala, meu, tem alguma coisa que precisa mudar. E revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Então, se a gente não começar por nós mesmos, não haverá mudança. Então, a mudança é necessária para nós, para a comunidade, voltar mais forte, com mais sabedoria, mais conhecimento, mais ensinamento, mais leitura. Porque eu acho que, depois da pandemia, eu acho que a arte vai ter que ser muito importante na vida das pessoas. Então, a gente precisa saber como que a gente vai fazer isso, como que eles querem ouvir. Porque, para mim, comunicar é fazer com que o outro entenda. E se o outro não estiver entendendo o que a gente está falando na comunidade, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Então, acho que a gente precisa voltar, ter humildade e, se precisar, descer do pedestal. Porque o Salão da Coperífera é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então, o poeta tem que beijar os pés da comunidade. Ele tem que entender o papel dele e ser referência dentro da comunidade. E, se ele não é, como assim eu não sou hoje, é preciso voltar e aprender tudo novamente. Uma coisa que é legal também na nossa cena literária, a cena negra periférica, é que a gente começou a partir em busca do nosso leitor, da nossa leitura. Então, se o nosso povo não lê, então é a prova que ele está pronto para ler. Então, nós fomos em busca disso aí. Que legal. É uma alegria receber alguns desses autores aqui no Provoca. Eles têm aparecido, surpreendido os telespectadores da TV Cultura. Por que eles não estavam sendo notados? Eu acho que não há interesse das pessoas conhecerem o Brasil. Eu acho que o Brasil, de alguma forma, esse Brasil desses governantes, desses ricos, bilionários, eles têm vergonha de morar no Brasil. Então, eles esconderam a nossa voz, a nossa leitura, a nossa escrita, a nossa dança, o nosso cinema. E agora a gente quer tudo de uma vez. É a nossa primavera negra, a primavera periférica. E o engraçado é que os gringos sabem do valor disso. Você vê rappers brasileiros hoje explodindo por todos os cantos, inclusive nos Estados Unidos, usando as bases, usando as levadas. Agora, em Angola, esse menino foi lá, chegou lá, o exército teve que ser... O Oruan, né? É incrível esse moleque. Essa molecada afrofuturista quer tudo, né? E quer tudo pra já. Eu acho bacana isso. Eu é que não tenho cérebro pra acompanhá-los. É cérebro ou perna? Perna, cérebro. Eles são muito... Essas meninas negras são muito rápidas. Elas estão escrevendo coisas magníficas. Quem? Ah, Elisandra Souza, Raquel Almeida, Oluá Ceí, Aquins Quintet, Saloma Salomão, Alanda Rosa, Jennifer Nascimento, Eliana Alves Cruz, Carmens Faustino. É uma galera que tá escrevendo demais, pesado. E o Brasil precisa conhecer. Mas o mais importante é que a quebrada reconhece, conhece e reconhece. Eu acho também que foi um movimento que cresceu à margem da curiosidade. Ninguém se importou. Como que é a margem da curiosidade? Ninguém se importou com o que a gente tava escrevendo, o que a gente tava fazendo. Sempre foi uma coisa meio exótica. Ah, esses caras da periferia querem escrever. E não sabem que a gente tava produzindo urânio enriquecido. Temos a bomba pra fazer a paz e pra fazer a guerra. Excelente, porque é potência mesmo, como se diz. E é bom lembrar que tem a galera que chegou quando tudo era mato, como vocês. Eu tô falando de você, de Itaíde, de sabotagem, racionais que vêm um pouco depois, não é isso? Qual a importância de reconhecer isso? É preciso entender quem são as pessoas que chegaram antes. Antes de mim também, né? Como Carmina de Jesus, como Solano Trindade, como o Cult, Esmeralda Ribeiro, e o Márcio Barbosa nos cadernos negros. Então são pessoas que chegaram antes. Eu acho que essa geração também tá nos reconhecendo de pessoas que chegaram numa periferia extremamente bruta, violenta, em que hoje a literatura e as artes estão circulando nos becos e vielas. Sem arrogância, porque a gente olhou também para o nosso povo e pensou assim, quem vai nos ler se não eles? Se não elas que moram aqui, na periferia. Eu tô aqui nas minhas mãos com o mais recente livro do Sérgio, Flores da Batalha. Sérgio Vaz, que capa linda que tá aqui na minha mão. Maurício Negro, tem essa capa. editora global. E eu quero falar com você o seguinte, a última vez que nós conversamos foi na pandemia, em pleno pico da pandemia, aquela coisa remota, desajeitada. Como que a pandemia te influenciou? Inclusive esse livro, que foi parido na pandemia, é isso? Eu acho que foi esse isolamento que a gente ficou e teve que se tratar. Estar consigo mesmo é perigoso, né? De repente a gente não é a melhor companhia pra estar, né? Começa a ouvir umas vozes. É, cara, e aí eu pensei, puxa, quando tudo isso acabar, eu queria ter alguma coisa pra dizer sobre as reflexões que nós passamos. Nessa coisa demoníaca que foi, né? Mais de 600 mil mortes, perder amigos, perder parentes, ficar trancado dentro de casa, assustado, ouvindo as notícias sem poder fazer nada, usando máscara e só... As nossas redes sociais viraram obituários. Nossa, obituários e veneno, né? Veneno. Desinformação, confusão. E aí eu falei, puxa, quando a gente sair na rua vai estar todo mundo perdido, inclusive eu, né? Sim. E aí eu falei, vou escrever alguma coisa que talvez seja relevante pra quem sofreu como eu. Hoje, o cara da quebrada é personagem na novela, né? No teatro, coisa que era impensável, né? Trinta anos atrás, não é? Uma burrice, não é? Escondeu o nosso povo. Que burrice, né? Que burrice, cara. Que coisa terrível, cara. O racismo, ele é muito bruto. Não só com quem sofre, mas com quem comete. Com quem comete. Dá prejuízo até, né? Que burrice do caramba, cara. Nós somos todos cheios de coisas pra fazer. Olha aí a gente brilhando aí em todos os lugares. Os livros mais vendidos. Quem que é? Conceição Evaristo, Itamara Vieira, Jefferson Tenório, Jamila Ibera. Nosso povo quer ser ouvido, quer falar, quer dançar, quer cantar. E qual o problema? E qual o problema, não é? Então vamos lutar. Há um problema, né? É, há. Parece que há, né? Vamos encarar, né? A favela está na moda? Qual é o risco disso? Eu não sei se está na moda, porque os problemas são os mesmos. Ele... As pessoas estão lá sofrendo o que sempre sofreram. Eu não vejo na moda. Eu acho que moda é quando não existir mais a favela, né? Quando tiver saneamento básico, as coisas básicas para se viver. Então eu não vejo isso. Não adianta trocar o nome. As pessoas continuam sofrendo as mesmas coisas que estão sofrendo, como sempre. Então não está na moda, não. E o que as pessoas que estão nos vendo precisam para entender a quebrada do Brasil? Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiras que temos direito a estar aqui. Não somos inimigos do Estado. Quem mais contribuiu com o Estado foi o povo negro. 300 anos foram escravizados. Então, devia nos respeitar. Nós fomos o que mais demos para esse país. É o povo. É o que trabalha de sol a sol. É o que sofre um trabalho análogo à escravidão. É moleque que sobe em cima de uma moto e fica a 12 horas. É uma menina que trabalha e estuda numa faculdade e chega em casa às 11h30 da noite sabendo que os monstros estão na rua. Esse é o nosso povo, mano. Devia respeitar. Então acho que é preciso lutar pelos nossos direitos, lutar por aquilo que a gente acredita e ter um pouco de paz, mano. Agora. Já. Agora. É agora. Tem jeito. Então vou fazer o seguinte, no próximo bloco eu vou pedir a sua ajuda, poeta Sérgio Vaz, para investigar o papel da educação na transformação das quebradas do Brasil. Um cara que conhece a parada. Até logo. A pedrada famosa dos Racionais MCs diz assim, fé em Deus que ele é justo. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor. O meu convidado poeta Sérgio Vaz, autor de Flores da Batalha, já disse o seguinte, ser poeta não é profissão, é castigo. Ô, me ardia, tu e sincero esse rapaz. Você continua pensando assim ou você já descobriu o que você fez para ser castigado desse jeito? Eu acredito no que eu penso, quero dizer. Eu acredito em valores ainda como respeito, gratidão, perdão, fidelidade, coragem. Eu acredito nessas coisas que parecem tem se perdido. Isso é muito difícil, te coloca em uma posição mais solitária. Mais solitária se você perde? É porque você está com valores que as pessoas já não... Porque hoje eu vejo assim, as pessoas não gostam de arte, elas gostam de artistas. As pessoas querem... Qual é a diferença? Ah, eu acho que você assistir um filme e depois sentar com outras pessoas para debater é uma coisa. Eu escrevo, eu leio um livro. Antigamente, eu tinha amigos e amigas que a gente debatia sobre o livro. Hoje em dia, eu mando uma mensagem sobre o livro que eu li e o que eu achei, a pessoa responde com foguinho. e aí eu fico pensando o que que essa pessoa quis dizer com esse foguinho? Gostou, não gostou? Você está falando dos mundos das aparências, né? Ficar só aí é... Eu acho... Causa o quê? Eu acho que causa uma histeria coletiva, porque todo mundo quer ser famoso. E eu acho que está todo mundo mergulhando no raso e se achando importante. Inclusive eu, né? Inclusive você. É. Porque as redes sociais nos obrigam a estar sempre comentando coisas que às vezes a gente nem quer, mas o assunto vira pauta e as pessoas ficam fala, você tem que falar. E aí, Sérgio, você não vai falar não, Sérgio? Pô! Então às vezes eu tento me preservar também, assim. Consegue? Eu tento o máximo. Às vezes eu consigo. Que tentação é essa, hein? De falar o tempo todo. Porque você não tinha lugar onde te ouvissem. E hoje você tem um púlpito que é a sua página, que é as suas redes sociais. Você não tinha ninguém que te ouvia. Hoje tem. E será que estão ouvindo mesmo? Ou é a aparência também? Pode ser também. Pode ser. É aquela coisa da ilusão do like. Você já ficou iludido pelo like, Sérgio? Já. É gostosinho levar um like assim? Agora nem tanto assim, mas sim, você tem o seu livro que não vende. Aí você coloca a sua poesia, as pessoas ouvem, leem, e te dá um retorno, se gostou, se não gostou, a crítica. Mas você está sendo lido, está sendo julgado, está sendo criticado. Então, já é um avanço para alguém que não tem um livro nas livrarias, nas grandes livrarias. Então, é um espaço que eu não tinha. Então, é fácil ser seduzido, sim. Antes de rede social, você já usava outras formas de comunicar poesia. A primeira vez que eu fui impactado assim, foi um lambe-lambe lá no Capão, na casa do Zezinho, com um desses seus aicais, que é um golpe direto no meio do peito. Você sempre teve isso? Sempre. Eu sempre achei que era necessário democratizar a literatura. Levar ela literalmente... É, levar ela para a rua para que as pessoas olhem ao caminho do trabalho, ao caminho do samba, ao caminho de um show, e olhar, ter uma mensagem que faça ela refletir. Então, eu fiz com parceria com a Silvana Martins, que é a artista que elaborou, que é o Poesia nos Muros, colocamos em Varas Quebradas, Paraisópolis, Heliópolis, na região do Jardim Ângela, Poesia no Ar, quando a gente soltava poesias em balões. Vocês colocaram no metrô... Isso, que é Jô Ribes, em parceria com a Global, a editora, fez uma exposição chamada Flores da Batalha, que eram frases do meu livro que percorreu o metrô na República e no Ipiranga. E foi fantástico isso. Como foi a resposta dessa população que usa transporte público? É muito louco, porque as pessoas começaram a ler coisas e eu fui lá ver. E as pessoas olham, olham e ficam tentando entender, mexer com a cabeça das pessoas. Você estava mexendo com a cabeça daquelas pessoas que você falou que ficava observando. Observando. Então vai, dá uma olhada, volta, volta de novo. Eu acho que é isso que é a função da arte. Provocações, provocar. A poesia é provocar. É provocar as pessoas a pensar, refletir. No final da exposição, eu me deparo com uma frase que me impactou. Viver dói, mas acho um privilégio estar vivo. Por isso, sou grato. Eu sei que, por ser uma mulher trans e estar numa sociedade que nos exclui em diversas formas, isso dói, mas eu me sinto grata por estar viva. Como o dia calceiga, eu não quero acreditar, eu quero saber. Então as pessoas querem saber também. Tem uma poeta, Tereza Pina, que ela fala, quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então eu acho que quando tem um poema, a pessoa, no caminho do trabalho, ela acende uma vela. Porque a gusta a ela, o que ele quis dizer com isso. Isso é importante. Você usou dois verbos aí que eu acho que são muito importantes para entender o que está acontecendo agora, que é acreditar e saber. Tem muita gente que está dentro de uma crença, às vezes, sem julgar se é política, se é religião ou nada. Qual é a diferença de saber e acreditar? Acreditar, você acha que você sabe. saber é você procurar aquilo que você acha que você sabe e se realmente isso é um fato, é verdade. Eu pesquiso tudo, tudo o que eu quero, não importa quem diz, quem tenha dito, eu pesquiso. E às vezes, eu estou nos lugares e falo assim, olha, não acredite no que eu estou falando. Vai pesquisar. A gente não quer fazer a cabeça de ninguém. É assim. Então, eu acho que as pessoas estão achando muito e sabendo bem pouco. Eu acho que essa velocidade com que as coisas estão chegando para nós deu um bug no cérebro. Eu acho que o cérebro consegue processar tanta informação. Então, as pessoas vão jogando de qualquer jeito. É. Você se sente meio afogado e quer resolver logo aquela parada e vai passando para frente. Eu acho até que o meu trabalho eu tenho me saído um pouco bem porque são frases curtas. Sim. Então, as pessoas dá para ler em 18 segundos. Sim. Em 10 segundos. Aí cais. É. Aí, quando eu coloco um poema maior na minha rede, já não tenho mais o... Porque a pessoa não tem tempo para isso. Você tem um poema de três linhas, tipo esse aqui. Ame-se. Se não gostarem, foda-se. É isso, não é? Ensina essa técnica. Tanto do foda-se quanto da síntese. Olha, desde quando eu me conheço por gente, eu tentando ser escritor em 1988 na periferia da região do Jardim Ângela, as pessoas diziam que eu era louco, que isso não é coisa de gente pobre, que eu era analfabeto, que eu... Quer ser escritor morando aqui, morando no Chacra Santana, Parque Santo Antônio, no Jardim São Luís, você quer ser escritor. Então, assim, durante muito tempo eu também acreditei no que as pessoas falavam. Como que você se sentia? Eu achava que eu era louco mesmo. Sim. As pessoas... Começou a acreditar. Hoje eu tenho certeza. Na época eu não tinha certeza, por isso que eu estava triste. Sim, sim. É, mas aí você fica pensando, puxa, como é que eu vou explicar o que eu estou sonhando para aquela pessoa que não tem sonho? Como que eu posso fazer ela enxergar através dos meus olhos o que eu estou vendo? Um dia, um desses críticos, depois de muitos anos, ele me viu e falou, olha, eu estava ali no aeroporto, eu vi seu livro na livraria. Quem diria? Eu diria. E era isso que eu estava tentando dizer na vida inteira. Só que era muito adiantado para mim a época. Eu vou de novo mostrar Flores da Batalha, Sérgio Vaz. Esse é o mais recente. Aí, olha aqui. Colecionador de pedras. Sérgio Vaz. Cada capa mais linda que a outra, sem falar no recheio. Olha o perigo aqui. A vingança tem seu lado bom, se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dele, ame-o também. Eita, homem, chavequeiro esse poeta. Literatura, pão e poesia. Sérgio Vaz, histórias de um povo lindo e inteligente com os pães todos. É um livro de crônicas, de contos, que eu falo de pessoas com quem eu vivi, que eu vi. flores de alvenaria. Olha aqui, olha o poder aqui em cima dessa mesa, turma. Isso daqui é só, como é que se fala? Urânio enriquecido. É o puro suco. O Sérgio, você agora, agora também é peça de teatro, preparando aí. Vai estar no palco você de ator? Sim, não de ator, que eu vou estar me representando. Sim. É um espetáculo que estou querendo fazer com o Cílio de Santiago, que é um diretor de teatro, um excelente ator também. A gente está pensando em bolar alguma coisa para comemorar meus 35 anos de poesia, que fiz agora em dezembro. e eu queria contar de forma poética a minha história através das minhas poesias. Que demais. E aí você vai para o palco. Vou para o palco. Jogos midiáticos atraem uma plateia de memória falha suscetível a pior escolha sem nem fazer ideia do que reproduz. Eu procuro fincar minhas raízes no que me parece estar submerso, precisando emergir. Tenho dentro do peito esse terreno suspenso que briga com meus receios e isso me faz progredir. Você tem ido a escolas fazer palestras como sempre fez, mas eu quero saber o que você anda ouvindo das escolas. Qual é essa experiência atual? É um projeto chamado Poesia contra a Violência que eu faço desde 1999, que é praticamente toda semana ir numa escola pública fazer oficina literária, falar da importância da leitura, a importância da escrita, a importância da educação e a importância da escola. Eu estudei muito pouco e acho que quando eu voltei à escola eu voltei a estudar. E voltando a estudar eu vi como é importante a educação pública, como é importante um professor e uma professora da rede pública. Porque eles estão no melhor lugar da periferia, que é a escola. Porque o melhor lugar da quebrada é a escola. E eles estão ali tentando ensinar para um governo que não quer que ensine e muitos alunos não querem aprender e ele fica atrapalhando. Os alunos não querem estudar, o Estado não quer que ele ensine e ele está ali atrapalhando tudo querendo fazer com que as pessoas aprendam. Então eu aprendi isso. E eu aprendi também que o jovem adora a literatura. Felipe dos Santos, como ressignificar a favela sem cair em uma romantização ou naturalização da pobreza? Eu acho que o Brasil precisa de políticas públicas voltadas para o povo brasileiro, principalmente diminuir essa distância social, fazer o dinheiro circular nesse país para que a gente possa ter de volta aquilo que a gente paga em impostos, que é a educação pública de qualidade. A gente não pode mais culpar o pobre pela pobreza, o negro pelo racismo, o professor e a professora pela falta de educação. A gente tem que exigir que o nosso dinheiro retorne para nós. Não adianta a gente ficar romantizando a favela e mudando o nome. Não é isso que vai mudar o que as pessoas sofrem. Eu costumo dizer que só quem gosta da favela é quem não mora na favela, porque a favela é um lugar ruim. As pessoas são boas, mas onde tem rato, falta de saneamento básico, falta de água potável, a criminalidade, a violência policial. Então, eu acho que precisa mudar. Eu tenho a alegria de circular por algumas periferias, inclusive a sua, quebrada. você sabe disso há muito tempo. Eu percebo que a mola da criatividade é a necessidade. O cara está ali e ele quer um vetor para fazer ele ampliar aquele campo que ele percebe que vai se estreitando. O que a favela tem a ensinar para o mundo dos negócios, para a educação, para o Brasil que tem recurso e não sabe usar? eu acho que é a coragem. Coragem. Tem uma crise, o cara pega a garagem dele e vai vender cachorro-quente. Tem outra crise, ele pega essa mesma máquina de cachorro-quente e vai para a rua. Ele faz um churrasco, ele vende um perfume, ela vende um perfume. eu acho que é a coragem de não se entregar, porque o povo que sofre, o povo que sofre e ainda não se curva. Eu acho que o Brasil tem muito o que aprender com o nosso povo, essa gente que não se entrega. Você vai de manhã, as pessoas estão penduradas nos olhos para ir trabalhar, para deixar o rico mais rico. Ainda assim, adoro um Deus chamado trabalho. Então, eu acho que isso é magnífico para o nosso povo. Eu queria que fosse diferente, que o nosso povo fosse mais rebelde, que tivesse mais consciência de classe e não batesse tanta continência como bate para essas autoridades. E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito De eu não ter como lutar Eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde E vontade De chorar E que escola que nós queremos? Nós queremos uma educação pública de qualidade em que os professores possam ter um bom salário, seus direitos adquiridos, para que possam dar uma aula com humanidade, para que as pessoas tenham um senso crítico, que possam sair na rua e contextualizar o que está acontecendo, entender um texto, entender por que o país vive uma crise, por que não vive, por que está bem, por que não está bem, mas que ele pense por si próprio, que ele tenha condições de interpretar um texto e a vida. E o professor, quando ele não é reconhecido, quando ele não está entusiasmado com o seu ofício, ele não inspira mesmo, né? Ninguém. Ninguém. Ninguém é inspirado quando não está. É. 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 Teve aí a Lavínia Rocha, uma grande mestra da pedagogia, jovem mineira, e muita gente respondeu que ficou com vontade de ser professor, né? Isso é que mede, né? Uma transformação de um país. Pessoas quererem ser professores. Eu queria ser. É mesmo? É. Eu acho que é demais. Eu vou nessas escolas e vejo eles atuando, fazendo coisas maravilhosas. O sorriso das crianças, dos jovens que se apegam naquilo. Antigamente, as pessoas falavam assim, olha, me chamavam de professor e eu corrigia. Eu falava, não sou professor. Hoje, eu não corrijo, não, porque eu acho tão bonito me passar para o professor. Porra, você, de uma certa maneira, você é, né? Olha, não sou, não, porque o que eles fazem... Hoje, Taz, eu acho que não existe ninguém melhor que o professor e a professora da rede pública. Que gente maravilhosa. Como merecia um tratamento melhor do Estado? Como merecia um tratamento melhor da sociedade? Como merecia não ser ignorado pela grande mídia? Sabe? Porque eu acho que o único que realmente pensa em educação é o professor e a professora. Você teve algum professor que te inspirou tive, vários. É que eu estudei em uma outra escola, assim, na época que você precisava mais trabalhar do que estudar. Sim. Era mais importante. E aí eu tentei voltar a estudar, mas aí a vagabundagem já tinha tomado conta. Perdeu para a boemia. Que sinceridade! Vocês não viram nada, porque o poeta Sérgio Vaz, meu convidado, além de prêmios, reconhecimento, merecidos, que ele já levou também muita topada nessa vida, ele vai entregar tudo no próximo bloco. Atenção para os versos do meu convidado poeta Sérgio Vaz. Resistir ao lado das pessoas que a gente gosta deixa a luta mais suave. A gente não quebra, entorta. Entorta, né? É isso aí, Sérgio? Entorta, mas não quebra. Aparentemente, você não quebrou, mas deu uma entortada. Ah, eu estou sempre entortado. Que história é essa, hein, de bater, entortar e continuar? Eu acho que é nossa sina, né? Lutar, briga, tem hora para acabar e luta para uma vida inteira, né? A gente carrega isso da luta, sempre botando em prova a nossa existência. E eu sei que existem muitas barreiras materiais para uma criança de periferia começar a fazer arte, por exemplo. Mas existem barreiras mentais também? no meu caso, eu cresci na periferia dos anos 80 e 90, que foram os piores anos em forma de violência, né? O que é que nasce ali para sonhar em ser artista? O que é que pensa em pintar um quadro, fazer teatro? Então, eu acho que hoje, hoje não, os jovens estão mais ousados. Às vezes, a pessoa fala assim, a seleção brasileira de futebol, ela é ruim porque isso, porque aquilo. Mas nunca fala que o jovem tem uma outra oportunidade hoje, que ele não quer ser só jogador de futebol. Hoje, o jovem, ele pode cantar trap, cantar rap, cantar funk, cantar samba, ele vai para a universidade, ele quer ser advogado, ele quer ser dentista. Centista. Né? Sim, nerd. Nerd. Gamer. É isso. Então, não tem mais só aquilo como sonho da molecada. Eu não acho que a seleção está ruim só porque a CBF é ruim. É porque o jovem também está pintando em outras coisas. Caramba. Nunca tinha pensado desse jeito. O pessoal que ia só para o futebol agora vai para vários lugares. Você não vê mais o jovem na rua jogando futebol. É muito difícil. Na minha época, acho que na sua época, toda rua tinha dois chinelos aqui, disputa pênaltis. Tinha todo lugar, hoje você não vê. O jovem está na internet, ele está estudando, ele está compondo teatro, dança, está pensando na rima, no que ele vai fazer no sarau, o que ele vai fazer no islam, está ensaiando, tocando violão. Essa juventude, apesar de tudo, ela é promissora. Essa juventude negra periférica, eu posso dizer que ela é foda, mano. Eu sou o paga-pau dessa geração. Que bom te ouvir isso, porque você é um cara atento a eles e é um cara rigoroso. Mas é verdade, porque assim, na minha época, Taz, na quebrada, a gente só falava de futebol e de crime. Não tinha uma ideia para trocar. Hoje, a molecada está falando de poesia, de livros. E o que você diria para uma criança que esteja nos vendo agora, em alguma periferia, pensando em poesia? Estude. Estude. Porque dá para ser poeta sendo pintor, dá para ser poeta sendo motorista de ônibus, dá para ser poeta sendo diarista, dá para ser poeta sendo advogado. Não precisa legal estudo para ser poeta. Entendeu? Não é isso que vai te transformar num poeta, mas estude. Eu acho que nós estamos precisando elevar o nível do nosso conhecimento nas quebradas. como é que era a sua família? A minha família, meu pai se separou muito cedo da minha mãe, minha mãe se separou muito cedo, então uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro. Quantos irmãos? Do primeiro casamento éramos em três. Aí minha mãe casou de novo, teve uma filha, a Patrícia, meu pai casou de novo, teve a Juliana e o Ronaldo, então hoje somos em seis. Os seus pais tinham que expectativas em relação aos filhos? Eu cresci muito longe da minha mãe, minha mãe a gente não teve esse prazer de conviver com ela. Na maioria dos jovens cresce seu pai, eu cresci sem mãe. Eu cresci sem mãe machuca bastante. Olha só, é geralmente o oposto. É o oposto, então eu fui daquele jovem que tinha inveja dos meus amigos que tinham mãe, não é? Então você cresce meio triste, te falta algo, e aí você recupera isso nas amizades. Você, Sérgio, foi uma criança esquisita que ficava lendo, e aí o que que aquele menino tá lendo? Tinha isso na periferia? Não tanto, porque a leitura sempre foi uma coisa solitária, dentro de casa, aquela coisa toda. Quando eu ia trabalhar, levava meu livro no ônibus, eu sempre gostei de ler. Sempre? Sempre. Meu pai me deixou isso, essa herança. Eu leio desde os contos de fada, os livros dos Infantos Juvenis, A Ilha Perdida, Escravela do Diabo, Agatha Christie. As pessoas nem tanto achavam esquisito, eu mesmo me achava esquisito. Sei. Porque eu jogava na Várzea. Ah, jogava bem? Futebol, não, não, não jogava. Era perna de pau, jogava na defesa. Não, não era um perna de pau, né? Era esforçado. Era esforçado. Eu sei porque eu era, era perna de pau mesmo. Joguei muito tempo salão, futebol de campo, então era uma coisa assim que um ambiente que não tinha literatura, tinha poesia, mas não tinha literatura. Então assim, eu achava que tinha um defeito. Porque eu gostava mesmo de ler e, por exemplo, quando eu li Jorge Amado Capitais de Areia, eu sofria junto com o Pedro Bala, sabe? Eu gostava de imaginar. É demais. Não é? O livro é... É demais esse livro. Esse livro é um livro que você abre, você mergulha e vai para um outro universo, né? É, então a literatura faz isso com a gente, né? E eu gostava disso. E aí eu li um livro, o Don Quixote, 18, 17, 18 anos, eu li o Don Quixote, que salvou a minha vida, porque eu falei, eu não sou louco, eu sou sonhador. E eu não tenho problema, quem tem problema é o mundo, e se eu não tenho problema, não é problema meu, não é? E aí você virou o Don Quixote Dela Quebrada. Conta desse apelido aí. Isso aí foi o André Caramante que fez uma matéria para a Folha de São Paulo e escreveu Don Quixote Dela Perifa. É um exagero, é um amigo e acabou exagerando, né? É boa, é assim. Você gostou? Eu gostei. Tem a ver com você? Eu acredito que tenho, sonhador eu tenho. Talvez eu não seja um bom sonhador, mas eu sou um sonhador. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem que tentar mudar as coisas. Sonho de vencedor é estar entre os primeiros. Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro. Quase perdi o rumo num sonho de consumo. Já me iludi também, eu confesso, eu assumo. E quanto sonho lindo de formatura. Morreram no pesadelo da viatura. Mas se a gente só sonha, não corre, só dorme, faz o pijama virar uniforme. Como que alguém descobre que é poeta? Não. São várias pessoas, várias formas de ver, né? Eu descobri assim que eu gosto de escrever. E quando eu era jovem, eu comecei a ouvir música popular brasileira e eu descobri as metáforas. E eu achava que poesia era coisa de gente fresca. É também, né? É pra todo mundo, não é? Pra alguns são. É, mas eu achava que ela não tinha função. E aí, quando eu comecei, eu ouvi música popular brasileira, Chico, Taiguara, Gilberto Gil, Geraldo Vandreca, a música popular daquela época. e eu falava assim, nossa, o que essa música quer dizer? E aí eu fui vendo que ela estava falando sobre ditadura, da luta, da esperança. E eu falei assim, puta, então é isso que eu quero fazer. Quero escrever sobre isso. Sobre essas coisas que afetam o nosso povo, o nosso dia a dia. Então, quando eu comecei a entender o que era poesia, a poesia foi crescer em uma. E você começou a escrever? Comecei a escrever. E você começou a duvidar se você sabia fazer aquele negócio? Comecei. Eu fazia música primeiro também. Antigamente, aqueles festivais de escola, na época, aqueles festivais de música inspiraram os festivais de escola, pública, tinha muito. E aí, como eu não tocava nada e nem que sabia cantar, alguém falou, faz a letra. O Sérgio leva jeito para fazer a letra. Aí eu comecei a fazer as letras. Então, aí eu já comecei a me sentir poeta. E já comecei a me interessar por poesia. Já comecei a ler poetas. Você lembra quando você emplacou a primeira, assim, que o pessoal gostou? Até hoje eu não emplaquei. Eu estou atrás do santo grau. Eu lembro uma vez, olha, em 1988, o Jornalzinho de Bairro publicou uma poesia que eu tinha até feito em homenagem ao Mandela, em 88. e era um jornal gratuito desse de bairro. Eu peguei quase todos, eu mesmo distribuí. Claro, todo mundo sabia, né? Aí, quando eu lancei meu livro, a vaidade é um negócio terrível. o mundo está só esperando o meu livro para ele acontecer. Claro. Aí você não consegue vender o livro para ninguém. E quem compra, fala, olha, para te ajudar. O que é o papo reto? O malandro... Malandro... Conversa de malandro não faz curva, né? Papo reto é... Chega de enrolação. Precisa ser dito, tem que ser dito. O que... A palavra que não foi atormenta quando fica. Na periferia, eu ando em vários lugares, né? Eu estou na Várzea, estou nos botecos, estou em várias quebradas. E as pessoas esperam isso da gente. Que a gente diga algo correto. Diga, não, eu não posso, posso, vou, não vou. Então, acho que é isso. Acho que o papo reto é você ter respeito pelas pessoas e por consigo mesmo. Porque acho que quando você fala real, você também está respeitando aquela pessoa. Um dia, um rapaz falou para mim, pô, mano, arruma um jogo de camisa para mim. Eu falei, você não cola na cooperifa? E ele disse, não, mano, lá só tem intelectual. Você vai, imagina, o campo de baixo, a 200 metros, ele está achando que nós somos intelectuais. a culpa é dele? Não, a culpa é nossa. Então, criamos o projeto chamado Vares e a Poética, em que a gente patrocina o jogo de camisa, o festival, o troféu, só que o time tem que pagar indo ao sarau. Então, são 10 times que colam no sarau para ouvir poesia. Esse é o papo reto. O que você está lendo? A ralé brasileira do Gessé de Souza, de Filhas do Fogo, da Elisandra e de Contos de Onur, da Raquel Almeida. Quanta produção, hein? Maravilhoso. Que jovem isso. O Lumba, no Aquis que tem, também é um livro muito bom que eu li. Não nega o meu sangue, não nega o meu nome, olhe para a fome e pergunte o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabo da peste, sou de Ceará. Entrega para mim qual o segredo de um casamento duradouro. Como é que você está enganando essa moça? Sônia. Poeta, né? Mentiroso, né? Trambiqueiro, né? Trambiqueiro. Bom de lábia. Bom de lábia. Eu acho que a gente tem que entender que o outro faz parte de você. Então aquilo que você quer, o outro também quer. Eu acho que tem que haver respeito, tem que haver entendimento, saber crescer na hora que tem as brigas, saber dividir os momentos melhores com quem você ama. Crescer na hora que tem as brigas. Como é que é isso? Eu acho que a gente tem que entender que às vezes enche o saco e que a pessoa não está te desprezando ali porque ela não gosta de ser. Porque enche o saco, cara. É assim, cara. Então às vezes as pessoas querem um tempo, então você fica meio distante, assim, não mexe muito. Tem a sensibilidade, né? Mas vale a pena, cara. Vale a pena. A minha esposa e a minha filha são pessoas que me ajudam muito. Eu sempre falei, enquanto eu sonho, a Sônia cuida da realidade. Então é uma pessoa que me ajudou muito. Então todos os momentos felizes que eu posso, nós dividimos. E eu vejo vocês dividindo esses momentos agora. Dá uma alegria. Dia desse, vocês se vestiram. Todos se lhe doem. Casamento da Mari. E a Mariana casou. Que lindo aquilo. E vocês curtindo as roupas. Aí depois uma outra roupa, totalmente assim. A gente não queria não, mas faz o quê, né? A gente não queria, mas vamos ficar aqui, né? Vamos curtir. Mas de vez em quando é bom mostrar a família. Não é um exemplo a ser seguido, né? Mas mostrar que a gente tem apreço a família. Porque eu acho que a gente precisa gostar mais da nossa família. Gostar mais dos nossos filhos, das nossas filhas. Acompanhar a educação, se interessar. Como é que você acompanha os filhos? Essa é uma questão que todo mundo hoje fica falando, né? Eles estão mais trancados, estão mais fechados, ficam no telefone e tal. Como é que faz? Eu não sei. Quando a Mariana era adolescente, como todo adolescente sempre gostou de samba, eu ia levar, eu ia buscar. Quando chegava, a mãe cheirava a boca para ver se eu não tinha fumado. Ela brigava, não sei o quê. 5 horas da manhã, eu estou aqui te esperando. Pode ficar sossegado. Ah, eu tenho vergonha. Não tem vergonha, não. Você tem pai, tá ligado? Então era assim, está de perto. Hoje ela entende, porque a gente ama aquilo ali. O nosso maior bem é o filho. É o cuidado. É o cuidado. Então, sempre estudou, nunca repetiu um ano, fez faculdade. Então é isso que a gente quer para o nosso filho, que ele desfrute um pouco da vida. desfrutar da vida é fazer as coisas que o jovem tem que fazer, estudar, é ler, se divertir. Mas isso tudo com moderação. O jovem não pode tudo. Você com a Sônia tem uma outra qualidade, que é a obediência. Olha aqui. Tweet seu de 2018. Putz, minha companheira Sônia leu o tweet que eu dizia que eu estava de boa e pediu para eu pintar um aparelho. Já volto. É maravilhoso isso. A mulher trabalha demais. É uma poesia isso. É uma situação que você já viu qual era. A maioria a gente chama de pereirão. Está sempre com umas ferramentas, trocando lâmpada, pintando. Eu detesto esse ambiente. Esse ambiente. Me chama para ali. Pô, eu estava quieto aqui. Eu estava quieto aqui. Aonde você quer chegar? Puxa vida. Vai virar político, vai abrir uma igreja. Vou dando a opção, se você quiser. Boa. Eu acho que eu quero continuar fazendo esse trabalho de boa, tranquilo. Eu acho que é uma pena que a gente fique velho e morra. Porque quanto mais a gente merece, melhor a gente fica. E de repente, pronto, acabou. Parece que vai melhorando. Vai melhorando. Você tem menos estresse. Está preocupado com outras coisas. Está afim de curtir a vida. Olha as coisas com mais afeto. Porque sabe que a vida é finita. Tem mais cuidado. Procura beijar mais, abraçar mais. Entendeu? Ler mais. Eu estou agora jogando xadrez no telefone. Quero fazer um curso de xadrez. Eu quero fazer essas coisas simples que a vida oferece e às vezes passa batido pela gente. Sérgio, vai jogando xadrez com a inteligência artificial. Com o robô do outro lado. É, mas eu coloco no faço e eu sempre venço. Não pulei a fase, não. Estou ali onde eu venço. O poeta Sérgio Vaz, então me diga o que é a vida. Viver dói. Mas eu acho um privilégio estar vivo. Por isso eu sou grato. Don Quixote de La Quebrada. É o La Quebrada. La Perif. La Perif. Don Quixote de La Perif. Eu posso ser o Sancho Panza? Eu posso ter um carinho ali nessa parada? Você sabe que o barato desse livro é o Sancho Panza, né, cara? Ih, eu estou querendo, não. Não, é o Sancho Panza que quando acaba tudo ele fala, pô, eu quero voltar. A gente sente falta, né? Ele é o que estava ligado. É, o que aprendeu a sonhar. E quando ele volta lá e o cara fala, pô, eu quero sonhar. Agora ferrou, né? A única coisa que nós não podemos fazer pessoal da Várzia é jogar uma bola. Aí a gente só fica ali dando palpite. Eu meleirei muito depois que eu parei de jogar, porque agora o Minto, que jogava bem... Ah, sim. Ah, no meu tempo. Agora essa molecada vai jogar... Lateral esquerdo, pô. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti